Olha, após mais de três anos, o Hospital Vida voltou a realizar transplantes de rins. A realização das cirurgias no Hospital Vida marca uma importante retomada, uma retomada significativa dos transplantes realizados aqui no nosso estado, Alagoas. Com essas cirurgias, já são dez pacientes renais crônicos transplantados no estado em 2022. Segundo a central de transplantes aqui do estado. E sobre esse assunto, eu converso ao vivo aqui no estúdio com o doutor Eric Barbosa, ele que é coordenador do setor de transplantes do Hospital Vida. Doutor, bom dia, bem-vindo, como está o senhor? Bom feriado. E eu acabei de falar, né? Tem gente que está no feriado, mas a gente está na luta, né? Qual a importância dessa retomada desses serviços de transplante para não só quem está na luta querendo ser transplantado, como também, doutor, para os parentes, familiares. Porque assim, se tem alguém que precisa de um transplante na família, não é só ele que está na luta, né? É ele e todo o seu entorno, né? Bom dia e bem-vindo, doutor. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos os seus telespectadores. Mais uma vez, é com grande satisfação que a gente vem realmente discutir o tema do transplante. O transplante pós-covid, né, foi retomado esse ano. E nós da instituição lá do Hospital Vida, semana passada, a gente foi agraciado com mais dois órgãos, no qual foi desenvolvido dois transplantes renais, fazendo com que esses indivíduos que padeçam de hemodiálise, estejam fazendo hemodiálise, tenham se livrado dessa máquina. Então, o transplante renal é com grande importância, que acontece, né, na nossa comunidade, para a nossa sociedade, fazendo com que traga alegria, independência e saúde, não só para aquele portador de insuficiência renal crônica que esteja em hemodiálise, mas também para, como você falou, todo o ente querido que está em torno desse indivíduo. Que a luta não é fácil, né? A luta é pesada. Doutor, há quanto tempo vocês estavam lá sem realizar transplante? Já faziam três anos, né? Devido à pandemia, isso não foi só no nosso estado, foi em todo o Brasil, em todo o mundo, né? O Covid impossibilitou as doações e automaticamente as realizações, não só dos transplantes doadores falecidos, né? Que são os cadavéricos, mas também no tema de transplante renal existe a possibilidade de se transplante com doador vivo. Mas, diante dessa pandemia, foi cessado toda a possibilidade, seja de um ou de outro tipo de doador. Doutor, em Alagoas, em um ano, né, quantos transplantes são feitos? E, para vocês, lá no hospital, qual seria a meta? Já está estipulado isso? Douglas, sim, a gente tem uma previsão, né? Normalmente, no estado de Alagoas, em média, chega ao redor de uns 15 a 20 transplantes realizados é ano. Só o Hospital Vida, a gente tem uma meta de pelo menos um por mês, seja, na verdade, 12 a 15 por ano. Mas isso depende muito da população, porque depende do tema da doação. Não só a gente consegue doar com o doador vivo, que sim, aquele ente querido faz a parte dele, mas a gente precisa que essa fila de transplante ande. E, para isso, precisa que as doações aumentem. Doutor, e as expectativas agora, daqui para frente, com essa retomada? E qual seria a sua mensagem para quem está em casa, tem parente nessa fila que não é fácil? Que está na hemodiálise, que também é um procedimento que não é fácil. Exige muito, não só dele, mas de todos os entes envolvidos. Qual seria, então, o seu recado e a sua mensagem nesse feriado? Para que também a gente possa estimular a doação, né? O dizer, eu sou doador, eu quero fazer parte dessa fila de ajuda, que é importante demais isso. Sim, isso não tenha dúvida, né? É muito importante a população se conscientizar que, após uma morte encefálica, no qual aquele ente querido seu entrou em óbito, entrou em morte encefálica, é fundamental respeitar não só o desejo dele, mas se caso o parente, o pai, mãe, filho, quem seja, vê com bons olhos que, aceitando a doação daquele órgão, daqueles órgãos, pelo menos sete pessoas vão ser beneficiadas. Não falamos apenas só de rins, rins no caso seriam dois, mas existe córnea, existe coração, existe pulmão, existe fígado, existe pele, existe osso, existe uma enorme série de possibilidades de a gente estar podendo ajudar o próximo. E para aqueles indivíduos, né, aqueles pacientes que, inclusive, estão agora nos assistindo, estão realizando hemodiálise nesse momento, é que sempre tenham muita esperança, sempre tenham muita fé, que, quem sabe, logo mais, pode chegar o dia deles de ser transplantado e trocar a situação da máquina de hemodiálise por remédios imunossupressores, trazendo assim melhor qualidade de vida e melhor perspectiva de vida. Isso é um sonho e a gente espera que todos que estão na luta aí da hemodiálise consigam realizar. Doutor Eric, muito obrigado, um abraço em todos do hospital e parabéns, amigo, pela retomada, tá? Estamos juntos, a equipe está muito satisfeita com tudo isso e a gente está aqui, realmente, é para trazer boas notícias à população, para a comunidade e fazer do que a gente sabe do melhor para trazer um benefício ao próximo. Você vê o brilho nos seus olhos, o senhor não madrigou à toa, né, doutor? Não, e já estamos voltando para a luta. Um abraço, tchau, tchau. Até logo. Felicidades. É isso, gente, falar do bem, falar de coisa boa, essa retomada aí dos transplantes de rim aqui em Alagoas através do Hospital Vida. Que coisa boa, que notícia especial para esse feriado.